E quem é fã de astronomia fica ligado porque um fenômeno interessante vai poder ser visto no céu na noite de hoje. É um grande asteroide que vai fazer a maior aproximação da Terra em quatro séculos. A previsão é de que a aproximação máxima aconteça às 9h46 da noite, horário de Brasília. A má notícia é que aqui no hemisfério sul a visualização só é possível com o uso de telescópios. Apesar de passar pertinho, pelo menos em termos astronômicos, não precisa ficar preocupado não, tá? O asteroide vai passar a 4,5 milhões de quilômetros do nosso planetinha azul, uma distância cerca de 12 vezes da Terra até a Lua. Ou seja, sem chance do asteroide atingir a gente nessa passagem. Não se sabe ao certo o tamanho dele, mas se ele batesse aqui, né gente? Olha, era aquele nível de causar danos geológicos e climáticos numa escala global. Ainda bem que a gente está protegido, pelo menos por enquanto, né? Brincadeira.